Música 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 O meu potro, ele é bem tranquilo, assim, ele passa uma tranquilidade, como se ele já fosse manso, assim, como se ele não fosse chucro. Tosar o meu potro foi um pouco difícil, porque não é do meu dia a dia tosar potro. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. Pelo movimento repetitivo, fiquei com uma dor no meu braço. Mas foi... valeu a pena porque ficou bem bonitinho. O segundo encontro com o potro, o Carol teve um pouco de dificuldade com a guia. O que ela tá fazendo? Ela tá jogando o cavalo pra fora e puxando ele, mas não tá nem chegando... Ela tá passando do meio dele, então fica bem no meio, no meio do cavalo. Aí tu vai ter possibilidade de trocar ele pra frente. Não adianta a gente ficar achando que sabe tudo, né? Porque a gente realmente não sabe. Música Com medo das reações do potro, o Carol não tira o olho dele. Leva uma chamada do técnico. É assim, o cavalo, tu tem que prestar muita atenção nele e mais em ti. Porque tu erra mais do que ele. Porque tu tá naquela vontade de fazer e no mesmo tempo tá esquecendo que ele é um ser vivo. Ele tem reação. E o que tá acontecendo com ela, ela se preocupa em olhar pro cavalo. Mas ela não tá olhando pra ela. Às vezes ela tá escovando o cavalo, mas tá olhando pro cavalo, mas a escova nem tá chegando no cavalo. E ela tá bem tranquila, achei que tá escovando. Música Não precisa ficar muito... Não, não. Né? Porque eu não gosto de ficar segurando. Eu gosto de soltar o cavalo, sabe? Ele tem que entender que ele tem que ficar parado. Hoje em dia eu tô com um potro que é meu, que eu fiz um curso de domo racional de cinco dias. Acabei não terminando o curso. Depois de um ano, agora, eu resolvi pegar ele sozinha. E aí tô... tô indo aos poucos. Você não tenta montar sozinho, mas tá arriscado? É. Tá. Mas quer tentar? Tenta. Pode ir. Não, não vou. Não tenho pressa. Não tem pressa? Tô de boas. Eu, quando vou montar, eu sempre oro. Pra que nada aconteça de ruim comigo e com o cavalo. Vamos de novo. Ah, bem devagar a tua perna. Carol não atende a recomendação do técnico e monta no potro como se estivesse subindo num cavalo já domado. O meu potro, ele é bem tranquilo, assim. Ele passa uma tranquilidade como se ele já fosse manso, assim. Como se ele não fosse chucro. E eu tenho que cuidar muito disso, assim. Porque acabo me excedendo, assim. Acabo confiando muito nele. Só cuida. Quando ele pular, eu vou puxar. Ele vai não pular contigo. Tá. Tranquilo. Se acusa. Hoje é um dia importante para as meninas da Doma Gaúcha, que finalmente vão conhecer a primeira embocadura dos potros. Esse aqui é o bocal, a ferramenta que o gaúcho usa pra começar os serviços na boca dos seus cavalos. Ele não passa de uma tira de couro, sovada, né? Que é dado duas ou três voltas em cima dela mesmo e fica nesse formato depois, quando vai na boca do cavalo. Além do bocal, a ideia hoje é também utilizar a própria cola do cavalo para um exercício de flexionamento. A gente vai atar uma cordinha na cola para poder puxar o bocal lá depois. A gente faz uma trança de três aqui, normal. Amarra a trança com a borracha, que para ela não ter risco de escapar. Pega uma cordinha, passa aqui no meio da trança. Dobra a trança aqui. Assim já está pronto. Mas eu gosto de dar umas duas voltas mais. Depois de aprender como se faz, a Ilinha ata a cola do potro para iniciar o exercício. Mas primeiro é preciso colocar o bocal. Eu sempre vou parar do lado do cavalo aqui. Eu boto o meu dedo na boca do cavalo para ele aceitar. Assim como ele abre a boca, eu já coloco o bocal. Primeiro eu dou uma apertadinha. Não aperto muito. E aí eu vou lá e me certifico que a língua não está presa embaixo. Assim que eu... Ó, eu boto o dedo aqui e não tem dente. Então aqui na boca do cavalo eu posso botar o meu dedo e fazer ele sair lá do lado de lá. Ó. Não tem dente nessa parte. Aí eu aperto um pouquinho mais. O bocal não pode sair da boca do cavalo. Ele tem que ficar firme o suficiente que ele não vai sair. Essa reação é uma reação normal, porque ele nunca viu isso aqui. E ele vai tentar tirar. Depois de ajustado o quanto a gente necessita, a gente vai só enrolar nessa parte aqui. Aí se puxa, vira e volta uma voltinha aqui. Só para ficar fácil de tirar depois. A gente vai retar ele na cola e vai botar uma limitação. Que vai ser a primeira limitação que ele vai ter na boca. E a gente quer que ele simplesmente chegue até o limite e aprenda que ele não consegue sair daquele limite. Ele vai bater, esticar a corda no limite e vai tentar sair dali e vai fazer uma força contra ele mesmo. E logo ele não vai conseguir ganhar e vai perder. A mesma coisa que a gente fez de buçal, a gente vai fazer de bocal. Enquanto a Ailin trabalha no redondel, a gente acompanha a Maiar alimentando as potras. E por falar em nutrição, recebemos a visita do veterinário da Supra. Responsável pelas duas sedes da cabanha. Em Pantano, onde fica a criação. E esta aqui em Pomerode. Tu me perguntava sobre o nosso projeto aqui. Onde os potros ficam mais em confinamento. Onde a propriedade não tem tantos piquetes. Não tem tanto espaço para os animais serem soltos. A gente não pode esquecer. A gente tem um herbívoro, que se adapta aos grãos, mas que é um herbívoro. Então a gente precisa, além desse 1 a 1,5% de concentrado, a gente precisa de fornecimento de volumoso em excelente qualidade e quantidade. Alfafa, feno de tífton. Se tiver a possibilidade de uma pequena pastagem, por exemplo, para corte. Mas, não havendo pastoreio e não havendo pastagens de corte, a gente precisa fornecer através dos fenos. Basicamente, hoje, os que a gente mais tem acesso são os fenos de tífton e os fenos de alfafa, que devem ser de extrema qualidade. Nesse momento agora do projeto, onde já são animais a partir de 24 meses, eles estão numa ração que atende tranquilamente trabalho leve a moderado, numa quantidade ajustada para o tamanho, para o peso deles, para também não terem um excesso de energia. A gente quer eles bem nutridos, mas sem nenhum tipo de excesso. A gente falava dos potros, mas na realidade esse trabalho já vem sendo feito nas éguas de cria, ao longo da gestação, durante o desmame, se usou produtos desde que necessário nos sistemas de creep feeding no pé das éguas, a parte da recria muito importante, do desmame até o sobreano, esses animais foram recebendo as rações específicas para potros e também a linha Horcinúcleos, que são os concentrados proteicos e minerais. A partir do terceiro mês... A conversa está boa, mas é hora de voltar com as meninas. Tranquilo, já custa. Não, estou ajudada aqui. Pode ir para cá. Quando o potro arranca, a camisa de Carol cai. Olha, Carol, cada vez que você montar em um potro, tenta te organizar em cima dele, porque o que acontece? Você solta para arrumar o casaco, esse cavalo se assusta contigo, você está solta. Não é, é que ia cair. Então botou ele, então. Daí eu ia... peitos, peitos para fora, não ia dar. Duas coisas, quando montar em um potro, confia nele e confia em ti, que você está certo em cima dele. Primeira coisa, você arruma o seu boné, para não cair ou cair para frente ou cair para o lado em cima dele, que ele vai se assustar. É um movimento que ele não está acostumado. O programa é de sucesso, elas sabem que muita gente vê, muita gente. O programa anterior, as meninas mesmo, foram, né, ficam famosas, dizendo assim. Então eu senti que essa era uma preocupação. Arrumando o cabelo toda hora, arrumando a blusa, no meio da doma. Isso realmente desconectava elas, mas também se entendia o porquê. Tem que cuidar do teu cavalo e da tua rédea agora. O que acontece? Se ele se assustar, tu abre a mão e puxa ele aqui, ó. Ele vai estar molezinho e ele vai vir. Muito bom. Isso aí. Solta mais aí, deixa ele andar. É isso aí, ó. Se tu está indo tranquilamente, ele está indo. Pode ir. Eu me sinto meio desajeitada. E aí no trote elevado eu consigo acompanhar ele melhor, porque ele muda muito de velocidade. Ele trota, de do nada ele para, ele galopa. E aí eu consigo me organizar melhor. Troca de lado agora, passa a corda nele aí, que ele parou, já aproveita. Aqui eu estava te dizendo, tu vai de qualquer jeito, não é assim, é um potro. Olha o cavalo, olha o que tu está fazendo primeiro. Te organiza bem. Porra mais forte, se tu quer galop, ele vai galopar. Se tu usar uma boca mais forte, ele vai sair no galope. Vai. Muito bom. De novo. Mantenha. Mantenha a boca. Lá próxima, tu para. Quebra aí. Quebra para o lado. Quebra para o lado que vai parar. E aí, solta. Troca de lado. Vamos de novo. Aí, ó. Muito mais fácil para ti. O potro que vinha no galope para. E arranca de supetão. Carol perde o cabresto. Não faz isso. É perigoso. O técnico explica que o potro pode bater com a cabeça dele na dela. Ele pode, do nada, fazer qualquer coisa. Próxima parte. Tudo que tu faz de menos um cavalo é mais para ele. Tem que pensar que é tudo muito devagar para ele assimilar as coisas. Ainda mais nessa fase. Quando os potros são assim, a gente se empolga. E começa a fazer muito, muito. E tem que dar uma segurada. Porque eles são muito bonzinhos e a gente quer mais, quer mais. Mas tem que se controlar. Era isso. Mas no mais foi ótimo. E aí E aí Música Isso não filma, Marcia, ele é meio empacadorzinho assim O meu potro é desafiador, é como se fosse o filho rebelde da manada Caiu para mim, não sei porquê, e eu acho que a gente se conectou muito, 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 muito Música Eu e o Marcelo, nós nunca tínhamos conversado, sabe? Eu conhecia ele lá no Redomão, mas boa tarde para cá e boa tarde para lá e bom dia, sabe? E daí que chegamos aqui, começamos o trabalho junto e estamos nos dando super bem Basta louco, baita parceiraço Vai te empurrar com o cozinho também Mas ele não quer estar aqui Nós vamos tentar passar segurança para ele Visivelmente o potro da Cláudia está desconfortável no Redondel Caminha, olha para fora, mostra que não quer estar ali Faz parte do serviço da gente, eu acho, treinar muito a interpretação É importante deixar que ele cheire, que se familiarize com o local O principal, passar segurança para ele O potro vem em direção dos dois Cheira a Cláudia e depois o técnico Chama atenção também a forma como ele se comporta Vem para cima do técnico Aqui chegou a arrancar o microfone Marcela interpreta o comportamento do garanhão como medo e não ataque Qual é a melhor maneira de eu passar tranquilidade para alguém que está nervoso junto comigo em outro lugar? É eu mostrar que eu estou muito tranquilo Ele me empurrou, não tem problema, eu só saio Como é que os cavalos se conversam muito É nesse local aqui, olha Um para, olha, isso como ele veio em mim Eu faço alguma coisa com ele Eu tiro a atenção dele para alguma coisa E eu vou com muita segurança No dia anterior, lembram? Angela terminou o serviço super bem, galopando com a potra Hoje ela começa pela guia Quer que a potra continue trabalhando tranquila Eu espero o momento até que baixe a cabeça E assim eu passo ao passo E hoje ela está fazendo melhor que ali Vou colocar o filete agora E a primeira vez que eu coloco Eu gosto de colocar com o boçal Para que eu possa ajudar a guiar Se eu estiro a linha esquerda Eu lhe ajudo com o boçal Para não fazer tanta força na boca A domadora usa um bridão liso Freio leve Indicado para a iniciação de potros Essa é a primeira vez que a potra gateada Experimenta uma embocadura Por isso fica mordiscando Precisa se acostumar A domadora coloca o peso na cela E logo monta A égua sacode a cabeça Estranha a embocadura Mas caminha E aí aos poucos Ângela dá as primeiras noções de direção Sempre com a ajuda do boçal Para não exigir demais da boca Esse é o início do trabalho muito bom As cruzadas de mão O posterior afirma mais E a frente fica mais leve No começo essa égua tinha muita dificuldade De bater as mãos E a égua dela está passando muito bem Erra muito pouco hoje Para o outro lado Como a égua se comporta bem Ângela pede o trote As viradas estão muito boas Porque ela guiou muito bem a égua dela Desde ontem ela se preocupou Manter as guiadas O que vai funcionar no potro É a guiada Não é agarrar de frente Segurar de frente Para ver se ele para Não E você está fazendo força Atua E não vai conseguir E aí fica com esse cavalo Que quando você puxa Abre a boca Parece que empurra na embocadura E ela não quer isso A mim me gusta usar A pared E sempre quando eu dou a volta ao cavalo Estirar pouco E mais com a boca Perfeitamente certo Os movimentos De ela empurrar ela para o galope A saída de mão dela está boa A redução dela está boa Ela cai do galope para o trote Para depois ir para o passo Para depois ir para o passo Quando eu quero Passar do galope Ou ao trote Ou ao passo Se estou galopando Ou trotando A mão direita Eu me sento E abro a perna De adentro Assim eles entendem Que têm que Bajar de velocidade E tento Com palavras Enseñar-lhes A fazer trote Ou galope Porque depois O vou usar Quando estou Em uma competência De renda Ou praticando para renda Assim a jovem paraguaia Usa o corpo E a voz Para ajudar No controle De direção E velocidade Para que eles Sabem Quando eu falo Com eles O que tem que fazer E assim Eu não tenho Que tirá-los na boca Hacem Só com Palavras E meu corpo O trabalho Não podia ter terminado Melhor E Angela Não perde A chance De brincar Com o técnico Depois o Renato Vai ter que pagar Para tomar Esta Vamos conversar Com o Renato Muito boa Muito suave A boca A mesma coisa Que a gente fez De buçal A gente vai fazer De bocal A melhor distância Seria uns 15 graus Ou que o cavalo Com a réde esticada Fique com a cabeça Mais ou menos Neste ângulo Aqui Isso vai evitar Um acidente Por a réde estar Muito apertada No primeiro momento Tando solto o cavalo A gente deixa ele Se acostumar Um pouco Ele Aconteceria isso Ele já tentou Virar para a direita Não conseguiu E voltou É isso que a gente Quer que aconteça Exatamente isso Em seguida Sob orientação Do técnico Aileen movimenta O potro De leve Esse comprimento Não parece Tão eficaz Quando a gente bota Está muito comprido Mas foi feita Uma leitura Desse cavalo Já quando se mexeu De baixo Que ele seria Um cavalo muito sensível Como o potro Diminui as reações Aileen curta 5 centímetros No comprimento Da rédea É isso que a gente Quer com esse Tipo de técnica É que o cavalo Ceda a pressão Devagar Com o menor Prejuízo para ele Num processo De aprendizagem Como esse É importante Ficar atento Aos sinais Do cavalo Uma das coisas É os movimentos dele A maneira com que Ele cruza as mãos Sempre ele Mesmo brigando Ele cruza a mão Para o lado E para a frente Já está babando Uma babinha De aceitação Ele está salivando Ele está muito tranquilo Fazendo esse serviço Eu faço alguma coisa com ele Eu tiro a atenção dele Para alguma coisa E eu vou com muita segurança Mesmo sob tensão O potro procura Estar perto de Cláudia Parece se sentir seguro Ao lado dela Até porque o teu serviço Aquele dia Acabou muito bem Não precisa ser Tão relutante Ele está muito confiante Em ti Está muito Ele já parou um pouco De empurrar A adrenalina Estava assim E já começou A baixar Já está um pouco Mais baixo Ele precisa de segurança O comportamento Do garanhão Pede um serviço Diferente Do que está sendo feito Com as outras domadoras O técnico Passa então Cabresto Pela argola Do redondel E mantém ele ali Para que Cláudia Possa trabalhar O primeiro exercício Será então Trançar a cola Do potro E depois Você já chegasse Na boca dele Alguma vez Não De abrir não Sim É necessário Chega aqui Bota teus dedos Onde que vai o bocal Tá Dá uma segurança Para ele Engarra o bocal Bota tua mão Tá Já deixou ele seguro Tua mão já não machucou E aí Tu vem E bota os dedos Se eu chegar E meter os dedos Direto na boca dele E não fico Não mantenho lá dentro Aí eu vou de novo Deixa um pouquinho E tiro Bota aqui Deixa um pouquinho E tiro Garra o bocal junto Com a mão direita Primeiro eu vou botar Vai agarrar aqui É Isso Ó Tu fosse direto Na boca do cavalo Chega aqui Mostra que a tua mão É segura Uma, duas E a próxima Tu já passa o bocal Pro lado de lá E já E já entra Quando tu botar tua mão aí Tu já entra lá com o bocal Quando ele levantar a cabeça Lá em cima Tu não vai lá brigar com ele Cláudia não consegue Colocar o bocal O técnico então demonstra E dá por encerrado Por hoje Nenhum cavalo é igual ao outro Sabe Tem cavalo que a gente insiste Ele aceita Tem outros que não O importante mesmo É que o potro está Bem mais calmo Do que quando chegou Se nós ficássemos ali Insistindo Insistindo De repente no outro dia Já não ia conseguir Nem mexer com ele Quero tentar Quero tentar Quer tentar? Será? O que você acha? Não, qualquer coisa só Quebra para um lado Ou me joga para o outro? Não Se ele tem certeza Eu vou aí Mas que do chão não passa No outro dia Não 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri